Música Me achar Sobre o sol Até chegar Outra vez E o meu saber Até trocar A partir Saber Do seu amor Se tem Quero Te ver Me achar Para a luz Até cantar Te ver Me Descentar Meu coração Teu mar Me achar O seu amor Se tem Passo Por África Já Me achar TeASH Te amo Te amo Te amo Legenda por Sônia Ruberti